Um homem acusado de aplicar golpes e impropriar foi preso na Paraíba. Olha as imagens aí, comandante Unes. Isso aconteceu na manhã de hoje, na manhã de hoje. Olha as imagens aí. Nós vamos ter detalhes sobre esta prisão aí no decorrer da programação, às 18 horas, com a nossa Mari Sena. Foi preso hoje pela manhã. São imagens exclusivas que nós mostramos na televisão neste momento. Olha aí. Caiu no Chilindro. Às 18 horas, você tem mais detalhes no nosso Cidade Alerta Local com a Mari Sena.